Com carros enfeitados e foliões fantasiados, o município de Coelho Neto realizou o primeiro Zé Pereira em 2012 e o segundo este ano. A festa carnavalesca reuniu centenas de pessoas, algumas em carros, em motocicletas e outras a pés. Foram mais de duas horas de desfile pelas principais avenidas da cidade. Alguns dos carros que participavam da competição tiveram alguns probleminhas no meio do trajeto. Bateu o motor, mas mesmo assim a brincadeira é boa e a gente vai curtir até o final. E não é que o Donado ainda conseguiu o terceiro lugar na categoria Carros Pequenos?